Eu estou a espalhar as tochas, mano. Estou a espalhar as tochas, mano. Penha o baú, penha o baú. Isso, isso, fazes bem, está bem. Espadas de diamante que não balam um cuerno. Espadas de diamante que não balam um cuerno. Sem morrer. Ok, consegui. Consegui. Yeah, yeah. Fá que dá paldiço. Ok, 30 mil esqueletos. Fá que, sai da frente, sai da frente. Cabrinha, cabrinha. Não, 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 vou morrer, vou morrer. Não, please, não. Sobrevivi, não acredito. É o jogo que eu gosto. Como é que eu consigo ver isto? Paz. Não sei. Eu só sei que eu estou a matar os gays e não consigo. Amigo, vai me deixar de... Vai apanhar nos baús. Amigo, anda cá, vamos resolver aqui um assunto. Entrando nós. Cá dá bem. Ok, eu já tenho de volta. Estou a seguir no baú. Estou aqui voa estes. Não sei para onde é que eu vou agora. Vai ser para aqui, se calhar. Ah, tem aqui uma placa. Some things... Ah, não consegui ler. Some things é que tu morrestes, tio. Some things é que tu morrestes, tio. Some things é que tu morrestes, tio. É para cima, mano. É para ir para cima. Tem... Tem... Oh, não. Oh, da costa. Nós não reprimos. Mas tem um guests lá em cima. Ativar poderes especiais da costa. Poderes? Não... Activated. De costa. Activated. Ah, mó rotário. Ui! Morri logo. Travou. Foda-se. Ok. Da costa. Olha, não morri. Ai! 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 Ai que... 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 Ah não, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, deixa-me esconder nesta sala! Eterbosses! Eterbosses! Eterbosses, meu? Não, a sério! Olha para isto! Foi uma má ideia! Isto é uma má ideia! Eterbosses! Eu parti legitimamente! Oh my god, eu já estou aqui! What the fuck? Olha, olha aqui mano! Não dá! Ah não dá, impossível, nós ganhando isto! A gente ganha um poder, lembra, isto é que olha para isto, festa! Tá haver o poder da Lan, as a ver? Nos permite estarmos aqui neste precisamente já este gajo exagerou muito... vai além verde Não, mas é a sala que eu quero entender Eu para a próxima eu vou comprar, colas, Estou a arder, deixa-me apanhar, ainda não me consigo apanhar mais. A sério, um baú com duas placas? Dois sinais? A sério, tenho um capacete, aí já não tenho armadura. Geralmente vou morrer, mas é isso que eu quero. Ops, que pena morrer. Vou pôr as duas lãs aqui. Isto supostamente não deve ser as ilhas mais lixadas. Imagina as mais lixadas, não é? Claro. Estás aí? Ok, temos aqui mais esta. Estou, estou. Eu tenho a pôr os blocos de uma orbite a tempo, meu. Estou todo lagado. Deve ser minhas desnecessárias abertas. Estou de lagar? É por causa deste nod, mano. Não, mano, deixa ver, deixa ver. Ah, já sei porque é que estás com lag. Eu acho que não estou permitido de pôr blocos aqui. Já sei porque. Ah, eu acho que já percebi. Já percebi. Não, agora vê lá se não me engano já fala. Esquece, esquece. Já percebi. Já melhorou? Já melhorou. Já melhorou? Prima. Prima, estás a ver. Ai ai ai, já temos mais duas lãs aqui. O que é? Isto até parece o segredo do arco iris temporada 23, estás a ver? É. 23. Que nunca vai acontecer porque... É. Talvez um dia chegamos à temporada 50. Talvez um dia. Que acontece. Ainda nos faltam x vídeos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Falta um deezinha. Ah, está bonito. Dez ilhas! eu tenho aqui montões de esmeraldas vai ser bonito deixa-me só aqui ver uma coisa dividir os vídeos por isso está tudo a correr bem finalmente neste novo computador com as gravações eu aqui vou comprar armadura da costa porque não dá não dá para sobreviver também tenho que começar a investir nas armaduras vamos lá aqui então armadura então supostamente ai parti tudo não tem quase nada 8 blocos de esmeralda pronto vamos investir estes 8 blocos na esmeralda porque eu sei eu sei que tenho ai não consigo fazer 8 blocos ai consigo consigo 8 blocos na costa eu mesmo em coisar uma espada super foda aqui tu vais ver a minha espada já a espada dos deuses a espada dos deuses é esta a armadura dos deuses e agora apresente-te a espada dos deuses que tira 14.5 que tira 14.5 o que eu não percebo porque é que eu estou lento mas estes beater today ah tira-me 200 de speed a sério estas botas tira-me 200 de speed acreditas? a sério? tens de ver a atenção dá mais 10 de vida mas tira-me 200 de speed isso é inútil ai tenho encantamentos nós podemos comprar e vai ver aqui estas botas usa-se as botas que eu tirei para ti avali consigo te atacar não? mas dá é boa ataque estás a ver? ai dá? dá boa ataque estas botas dá-te tudo de vida ora matei-te mas tira 200 de speed com estas botas com estas botas um dano em ti morres ai mas tipo é inútil porque tu não consegues andar estúpido ai ai talvez é ok para onde é que vamos agora? vamos para uma vamos para uma vamos para para aquela das aranhas e porque é que não vamos para aquela das aranhas e a suprema vamos para aquela das aranhas então vou comprar comida que eu preciso de comida super foda preciso de armadura preciso de comida preciso mais esmeraldas e depois vamos vamos aqui então comprar aqui umas não bolachas não batatas também não bolacha 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 que é bolacha por favor bolacha pronto já gastei o meu dinheiro todo mas meu dinheiro meu dinheiro por favor dinheiro nós só estamos a fazer objectivos do coisa nós podemos fazer uma casinha uma afara ai meu mariquinhos lindo era bonitinho uma casinha uma casinha talvez talvez não digam nos comentários se querem é tem a conta que a gente já deve vir no terceiro episódio que estamos a gravar terceiro quinto sexto não o terceiro desta nova sessão é fiz uma chest plate é digam nos comentários já estás na ilha da neve do gelo não estou a comprar chest plate é porque é que não podes comprar uns cados da ou pega blocos para nós iremos pá queres que eu pegue blocos não deixa que eu será que está cheio na altura de eu comprar uma picareta que é só uma esmeralda por cima pronto já está resolvido queres blocos é tem armadura aqui eu posso ir àquela ilha da lava apanhar blocos não já podemos ir com sorte apanho minérios já minérios que eu deixei tudo as esmeraldas tudo lá deixa aí oh que pena vamos apanhar uma esmeralda mas a minha picareta é de pedra by the way by the way já não dá para apanhar esmeralda a minha dá mas posso apanhar pedra sempre que quiseres sempre que queiras eu posso apanhar pedrinha para ti estás a ver podemos fazer pontes estás a ver porque sem pontes tudo se complica um bocadinho porque pronto sem pontes não dá pio para as outras ilhas já porque a gente come uma banana e quando cagamos a banana pensamos nisso que eu estou a dizer agora estás a ver? é basicamente é isso e agora estás a dizer isso mas estás a apanhar do ar estás a ver? pronto é se é uma saísse a losca de banana olha tem aqui olha estou aqui estou fora já tenho que ir podemos ir para o Nether já para o Nether? o que? também temos ido ao Nether? não sei engraçado como é que a gente pode ir para o Nether já agora? não sei não sei podemos tentar já por que não? um dia um dia destes um dia destes? já temos picareta de diamante não oh pronto um dia destes é por isso que eu disse um dia destes oh já tenho 25 de pedra agora fiquei curioso com o Nether o Nether não não deve ter tem ali uma ilha do Nether ali à frente não é? ah mas eu quero o Nether real sua puta podemos ir lá explorar ah podemos ir lá explorar ah sério que eu caí aqui ah mano podemos ir lá explorar ah mano então porque não 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 agora posso gravar boi vídeos porque tipo tenho boi memória para ver coisa que eu não tinha há há boi tempo atrás e isso creeper explode isto ahm explode a creeper explode minha esponha explode não quanto é que custa uma picareta de diamante? hummm onde é que estás? não não tenho 15 esmeraldas posso gastar uma picareta de diamante com a eficiência que era não dá para comprar vamos gastar em blocos não dá para comprar picareta de diamante oh realmente não dá para comprar picareta de diamante então não dá para ir para o Nether é por isso ah pois ah pois eu estou com uma velocidade incrível é o mesmo propósito para não explorar olha o senhor o zombie está aqui a comprar os seus itens morre aí oh senhor zombie você realmente é uma pessoa muito versátil estava a tentar comprar comida coitado coitadinho eu queria só comprar comida está a ver já tenho dois packs de blocos bora lá oh da costa não não faço isso não não é assim que se faz o portal não é? tu és novo não tu esqueceste do que é que tens de pôr a sério? que portal é este? que portal é este? mas tenta vamos tentar vamos tentar vamos tentar eeeh nós conseguimos fazer o portal sem picareta de diamante eeeh vamos ver onde é agora eu acho que não tem mano estamos mesmo a levar esta série a sério xxxxxd xxxxd xxvxd flint and steel yeah que acho que aqui estou usando armor não sei porque é que uma minecraft crashou sinceramente não sei acho que está a ver com os tomates do padre inácio estás a ver? tipo acho que os tomates rebentaram e pronto basicamente foi isso game mode z game mode z não mode super-homem flint and steel vamos ao nether vamos pumbas oops pumbas pumbas hehehe f****e f**** a police motherfuckings bora eu também tenho que sair da costa de mar vamos ter que parar a gravação ohhh ter que sair tá bem já foi bom vamos saber como é que é o nether o nether nem dá eu não consigo entrar num nether eu consegui Entra no Nether! Ai consegui! O Nether é normal! Eu me desce da costa! Põe em Keep Inventory True, by the way, aqui no Nether. Eu acho que está no Keep Inventory True. Por que é que tu queres ir no Nether? Ai eu vou pôr o mundo normal. Mas agora podemos apanhar blocos no Nether, tipo é mais fácil de apanhar. Foi bom, podemos farmar aqui blocos, estás a ver? Pronto, mas matámos a curiosidade de muitas pessoas que estavam a ver o vídeo. Será que o Nether também é a ilhas? Eu já vou voltar ao mundo normal! Eu vou voltar para o mundo normal. Estás a ver no mundo normal. Mas cada dia nunca fica. É, cada dia nunca fica. Ih, ele deixou a partir o portal. Ah, vou deixá-lo assim, até fica bem. E é isso! É isso! Ah queres, vamos terminar então aqui o vídeo da sessão-vídeo. Sessão-vídeo-vídeo-vídeo-vídeo-vídeo-vídeo-vídeo-vídeo-vídeo-vídeo. Isso foi muito, foi uma, duas, três, foi três. É? Três para cada sessão é fixe. Somos muito apanhadeiros de lã. Vai dar para aí uns três episódios. Ah mano, isto aqui foi bom, um episódio por lã, isto do Nether... Jesus! Yes! É isso! Pronto! Portem-se bem. Deem like e favoritam. Subscrevam o canal do Restinhos. E do da Costa. Vejam o meu Twitter e o meu Instagram. E o meu Twitter e o meu Facebook e o meu Twitter. Que está na descrição do vídeo com o meu Twitter. E vejam o meu Facebook e o Facebook do da Costa e o Facebook do meu. Twitter. E é isso, do Twitter. Portem-se bem. Bem, até à próxima. Subscrevam. E o meu Big Mac com mods. E o meu Charizard. É vermelho. Uma pila flamejante. E é isso. Tchau. Tchau. Tchau.